As ações da Cogniz estão baratas? Realmente pode ser uma das melhores oportunidades presentes hoje na bolsa brasileira, né? Ou ela é furada, é só outra companhia aí que vai dar muito prejuízo para os investidores. Nesse vídeo eu vou te falar se Cogniz está barata, se vale a pena ou não, na minha visão, comprar as ações da empresa hoje. Então vem comigo nesse vídeo e vamos voar! A Cogniz, se você não sabe, é uma empresa do setor de educação, né? Ela possui outras empresas abaixo dela ali, como a Croton, né? É vasta e tal. E ela é uma hold que é dona de faculdades, a grusso modo, tá? Então as aulas presenciais pararam, né? E ficou muito tempo parado. Ela está começando a voltar agora, ou seja, quase dois anos depois. E a empresa teve que manter ali estrutura, matrículas, professores, então ela tomou uma surra gigante, né? Aquela surra de cipão moiado no meio das pernas, né? E óbvio, né? Teve prejuízos bilionários, a cotação despencou, né? Tem até aquela piada lá da Conga, né? Conga é 15 e tal, agora Conga é 3 por 15, agora é 5 por 15 e está indo de mal a pior. Mas vamos aí falar da Conga, olhar os resultados dela e analisar esta empresa. Se você gosta de análise de ações, eu sei que você gosta desse tipo de vídeo, já vem metralhando o dedo no like, tá? Já metralhando o dedo no like para ajudar na continuação desse quadro e eu vou trazer mais vídeos com esse tema para vocês, tá? E agora vamos olhar aqui na tela um pouco dos indicadores da Conga, se está realmente barata e se é uma oportunidade de entrada, tá? Vem comigo aqui na tela. Hoje a Conga está cotada a R$3,11, nos últimos 12 meses a ação caiu 35%, uma porrada, e a mínima das últimas 52 semanas foi a R$2,71. Olha como despencou a cotação da empresa, tá? Se a gente olhar aqui o gráfico dos últimos 5 anos, a gente pode ver como a empresa sofreu, né? Desde o seu último topo lá em 2017, quando ela bateu ali R$20, olha como caiu, né? Chegou aqui na pandemia lá embaixo, né? E aí chegou até a se recuperar, bater ali os R$9,00, foi aqui naquela época ali com o G15, com o G15, e aí foi só a ladeira abaixo depois daquilo. Se olhar alguns indicadores que ainda são possíveis analisar na Cogna, né? O preço barra valor patrimonial é o que chama bastante atenção, né? Esse indicador mostra se uma ação está sendo negociada acima, abaixo ou no seu valor patrimonial, o quanto ela tem de patrimônio ali, né? E a Cogna está sendo negociada abaixo do seu valor patrimonial, né? Enquanto ela tem de valor patrimonial, seria em 1, ela está sendo negociada a 0,45, ou seja, 65% abaixo do seu valor patrimonial. E esse é um indicador que mostra que está barato, né? Mas não é só isso que a gente tem que analisar. Olhando aqui os números agora do balanço patrimonial da Cogna, a gente vê que a receita dela, ela veio subindo aqui até o ano de 2015, né? Aquele período ali, o auge ali da crise, e aí caiu aqui em 2016, né? Período de crise, né? Voltou a subir em 2017, 2018, 2019, chegou a bater R$7 bilhões de reais em receita, e aí caiu aqui em 2020 e caindo em 2021. E todos os outros indicadores da empresa mostram uma queda da mesma maneira, por exemplo, aqui o lucro líquido da empresa, né? Ele veio subindo, 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 até 2017, né? Aí caiu em 2018, caiu em 2019, olha como caiu o lucro em 2019, antes da pandemia, tá? Período antes pandemia. E em 2020 aí, ela teve um prejuízo de R$5.8 bilhões de reais. Isso mesmo, um prejuízo de quase R$6 bilhões. E para 2021, a pretensão é que ela mantenha um prejuízo aí de R$5.5 bilhões de reais. Uma margem líquida aqui que era muito boa antigamente, né? Caiu aqui, e agora prejuízo nesses dois últimos anos. Já vamos continuar esse vídeo falando dos resultados do segundo trimestre da Cogna, né? Para ter um embasamento no argumento final. Mas antes, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, abaixa aqui a tela, clica aqui, se inscreva no nosso canal, venha fazer parte da família Águia e ative o sininho de notificações para ser notificado dos próximos vídeos que sair aqui no canal. Bom pessoal, como eu falei, a empresa tem custos altíssimos e ela basicamente não teve mais receita nos últimos 12 anos, né? Digamos assim, né? As pessoas que tinham as parcelas ali continuaram pagando normal, claro, mas ela não tinha como vender mais, né? Aí ela não tinha um EAD forte, ela teve que migrar de uma vez para o EAD, né? Ela está fazendo toda essa reestruturação. E aí ela também entrou com o semi-presencial, né? Que é EAD e presencial, né? Vai dividindo isso. Então ela teve que se reinventar. E ela está se reinventando, né? Mas a perca de valor para o acionista foi muito gigante. O acionista sofreu muito, né? Mas ninguém esperava uma pandemia desse tipo. E agora analisando o resultado do segundo trimestre de 2021 da Cogna, a gente consegue ver isso, né? A receita líquida da Cogna foi de 1,1 bilhão, né? Uma queda aí de 5,7% em comparação a 2020. O lucro bruto da Cogna foi de 755 milhões de reais, né? Uma retração aí de quase 5%. O custo dos produtos e serviços prestados totalizou 397 milhões. Foi uma retração aí também de 4,9%. O EBITDA recorrente da Cogna foi de 329 milhões no segundo trimestre, né? Aí sim, ela apresentou um crescimento, esse é um dado legal para a gente analisar, tá? De 173%. E o que é o EBITDA? O EBITDA é o lucro operacional da empresa. Ele mostra quanto que essa empresa está sendo eficiente, né? E a gente olhando a margem EBITDA da Cogna foi de 25,3%, né? E foi um crescimento de 16,5 pontos percentuais. Ou seja, ela se tornou mais eficiente nesse ano comparado ao segundo trimestre do ano anterior, né? Claro, ela, como eu falei, ela começou ali a trabalhar com EAD, trabalhar com semi-presencial e está virando a chave, né? Que ela era uma faculdade ali, basicamente, em financiamentos via FIES. E agora ela está tendo que vender matrículas, né? Não está podendo contar com aquele financiamento que tinha antigamente do FIES. Está tendo que se reinventar, né? Aquele turnaround, como a gente conhece em empresas da bolsa. Ó, as despesas gerais e administrativas cresceram, né? 43%, né? Um ponto aí para a gente analisar, né? Cresceu muito a despesa administrativa. E o lucro líquido da Cogna, né? Foi de 92 bilhões. E o prejuízo líquido da Cogna foi de 92 bilhões no segundo trimestre de 2020, né? Foi um crescimento no prejuízo de 2,2%. Não foi um crescimento tão alto, mas cresceu e muito o prejuízo se a gente analisar, né? O tamanho dessa dívida, tá? E, na comparação com o primeiro trimestre de 2021, Foi uma baixa no prejuízo de quase 80%. Ou seja, ela, comparando ao trimestre de 2021, ela teve uma baixa no prejuízo, né? Mas comparando a 2020, foi uma alta ali de 2,2%. E agora, uma coisa que me preocupa na Cogna é, por exemplo, a remuneração da diretoria. Claro, os caras estão lá trabalhando e tal, merecem uma remuneração. Mas nesse momento que a empresa está passando de prejuízos aí de quase 6 bilhões de reais, Isso é uma coisa que me preocupa. Olha, por exemplo, aqui. A remuneração da diretoria aqui, estatutária, foi de 49 milhões de reais, né? Essa é a remuneração até o dia 31 do 12, né? Foi não, vai ser aí de 49 milhões de reais, né? O conselho de administração mais 6 milhões de reais. Conselho fiscal mais 900 milhões, né? Dando um total aí de 56 milhões de reais a remuneração de todo esse pessoal. Ou seja, a diretoria tem uma remuneração muito alta, na minha visão, comparado ao momento que ela está passando. Isso é um ponto de preocupação em relação à governância da empresa. Então, um ponto de atenção aí pra você. E agora, se ela está barata ou não, e dando a minha opinião final. Sim, não tem como falar que a Cogna não está barata. A ação despencou, mas isso não quer dizer que ela possa continuar caindo, né? Se a gente olhar, por exemplo, a Oi, né? Que é uma empresa que eu invisto, inclusive, né? Ela vem perdendo valor, o acionista que investe nela perde valor há anos seguidos, né? E agora, novamente, a ação cotada a um real. E isso pode acontecer sim com a Cogna. Ela pode continuar caindo ali a um real, a mesma história da Oi, né? Iaga, isso é um ponto que você deve levar em consideração, tá? Não olhar só o preço que está barato e que ela tem um bom upside de crescimento. E agora sim, né? Se você quer colocar ali 1%, 2%, 3% da sua carteira, né? Aquele capital de risco, vai com calma, vai aos poucos. Porque por mais que está barato, ainda pode ficar mais barato e cair mais, tá? Mas sim, está barato sim. E vale o estudo da empresa. Estude e entenda melhor os indicadores, os fundamentos da Cogna, né? Não tem carteira, mas estou estudando e acho legal aí pra você que quer estudar e entender como funciona o processo de turnaround ou até pra estar arriscando aí uma pequena parte do seu patrimônio. Fiquem com Deus e vamos voar! Fiquem com Deus e vamos lá! Obrigado.